Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Steve! Dessa vez uma partidinha retirada de live, tá bom? Que eu precisei trazer pra vocês. É, na hora da live, a live tava dando umas travadinhas porque a internet tava trolando. Então tá com uns mini frame drops assim no meio, mas tipo, nada que atrapalhe. É só um aviso, se vocês não acharem que é bug aí de vocês, é bug na própria live que teve. Mas nada que atrapalhe, tanto que a partida foi incrível. E mesmo com esse probleminha, eu vou postar porque tá incrível. Eu fiz uma tease, sabe aquela tease que você faz que nem você acredita, mano? Foi absurdo o que aconteceu, velho. Bom, falando em live, hoje tem livezinha, tá bom? Então quem quiser colar lá, vou tá começando por volta das 8h30, 9h, fechou, mano? Cola lá que vocês vão ver mais disso ao vivo que é muito, muito legal, de verdade, velho. Então é isso, gente. Bora pra partida. Nossa, mas só tá caindo o mapa lenda, hein? Só tá caindo o mapa lenda. Ih, caralho. Tô com o Instagram aberto ao invés da Twitch. Pronto. E aí, Kaique, tudo bom, velho? Pera, o que ele rebotou? Ah, man que não. O cara já tá fazendo um totem lá, velho. Bom, jumpscare mais não é, velho. Vai ser um killer normal, com corrupt, tryhard. Que deu o soul. Então, vou explicar pra você, gente. Pra quem tava aí, tá bom? O Rafael me deu um susto com 100 reais. Eu tomei ele um cagaço e chutei a tomada. Tá bom? Basicamente isso. Foi o que aconteceu. Agora eu tô com o pé pra cima. Tá bom? É o doco. Foi isso, aquela lagadinha. Aquela lagadinha. Eu tava brincando quando disse que a live ia acabar 21h, capa. Então, velho. O cara deu muito... É um demogógrafo. Jurei que era um doctor, velho. Jurei que era um doctor. Ô, louco, isso é bizão. Eu já vou agradecer. Pera aí. Nossa, mano. Eu podia só ter pulado direto, mas eu tentei dar um fast vault. Só que aí eu ia trazer mais minha vida ainda. Daí eu tomei um hit à toa, que eu não precisava ter tomado. Ele vai continuar em mim? Tá, ele vai. Eu tô meio perdido aqui nesse mapa. Eu não sei muito pra onde eu vou, não. Tá. Ok. Aham. Mandei bem pra carai. Mandei bem pra carai. Bora. É isso, velho. Jogamos muito bem ali, mano. Tipo, se eu não fizesse... Se eu fizesse perfeita play ali... Se eu tivesse um erro... Não pega, não. Vou tentar sair daqui agora, mano. Agora eu vou pegar aqui. Nice. Uh. Ui. Cegar ele. Só cegar ele. Não tem erro. Boa, velho Caraca, tamo vivíssimo Meu Deus Ok, pula a janelinha Não era pra ter pulado Nice, nice, nice Taca, taca, taca Meu Deus Meu Deus Que que tá criando esses cinders Oh my God, man Oh my God, man Holy Jesus Não é todo dia que se encontra um Demogorgon, mano Ah Eu achei que ele ia dar a volta pra cá de volta Só que ele só foi reto Tá bom, foi uma boa chase, velho Ok Foram dois geradores só, mano Foram só dois, velho Dá pra ter ido e cinco Na moralzinha Com certeza dá pra ter ido e cinco Brincando, velho Eu só caí porque eu tô de Steve Porque eu não sei jogar com o personagem masculino, tá ligado Eles são mais lerdos, é foda Mentira, não são não Mas é porque parece Não sei porque parece Mas parece, mano A vida não é um morango Essas coisas vão acontecer Pra outras coisas melhores virem Ah, o bichinho tá muito aqui, velho Meu Deus, então, né Ele salvou aqui Ele me viu aqui Ele me viu, só que ele não quis vir em mim, não Ele preferiu Não Não, não, não 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 Ele tem save the last for best Pegou ela, ok Então eu vou relar o cara Ah, o foda é que meus teammates parecem ser mais iniciantes Então eles vão ficar caindo muito Isso complica demais, velho Vai, greitão, greitão Corre, corre Não, ele tinha que ter correndo pra uma janela, velho Ele foi reto e vai cair agora Ah, então Ele me viu, será? Se ele tiver com shadowborn, ele me viu Ah, ele tá com shadowborn O hipórico, ele tem save the best Pra dar mole, não Tá, ele não veio em mim, não Tá, eu vou tentar fazer o girador, então Tá vendo aqui? Não Tá, ele tá assim Bom, ela trouxe ele pra cá, né A lenda Tentar só, velho Acho que ele não tá voltando, não Tentar arriscar Tentar arriscar aqui Nossa, foi muito quase isso, velho Ele tem pop Tá dropando Deixa eu ver, mano Pô, cara, não dá pra ver agora Pera aí Oh my god, man Agora ele vai vir em mim, mano Tentar meter o pé pra longe, velho Não pega Correr pra cá, aquele paliche é melhor Ok Não deu Mas dá pra eu tentar fazer alguma coisa Nice pra caralho Ah, beleza O cara fez o girador lá Nice Eu vou tentar acabar o girador aqui Eu acho mais importante do que salvar o cara, mano Até porque o outro cara pode salvar, né Tentar fazer essa pêmba Eu vou acabar o girador Que eu acho mais importante O cara vai entrar no struggle Mas é bom acabar o girador, velho Porque aí já tá finalizando a partida Tá ligado? Bora, 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 bora Bora, bora, bora Agora vou lá salvar o cara Hum, mas ele me viu E o cara morrer Tentar travar ele ali Pra conseguir salvar o cara, tá ligado? Ganhar um tempinho A única forma dele A única forma dele conseguir fugir é assim Ok Foda que eu tô exausto, né, velho Vai complicar bastante my life Ok Consegui um puta tempo pro cara lá Consegui ir pra porta Mas a gente já tapê tudo bom Ih, aqui não tem mais palete Nossa, nice Contei com a sorte ali Ok Volta pra palete agora Ok Ok, vou tentar correr reto Porque aqui tem outra palete Tem uma janela aqui também Ah, não Não tinha como saber que ele ia parar por aqui Droga Se eu fosse que um dead heart Tinha segurado ele bem mais O cara do 2m1 não esperava do cara me salvar, não Ele vai seguir meu heart, será? Acho que sim Rádio terror Falta a aumentar pra caralho Ele tá vindo em mim definitivamente, mano Ok, ele tá Onde é que tá a porta? Uhum Ok 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 Aqui tem a palete Mete o pé Cara a porta Want the door, man Nice O cara abre a porta e não tá vazado aqui, mano Oh my god Oh my god Cadê a porta, véi? Cadê essa porta que não aparece? Ela tá lá Uhum, uhum Uhum Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Caralho Bora, 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 bora Caralho, véi Nem ferrando Nem ferrando, mano Capumbas, véi Youtube, será, mano? Meu Deus Que que foi isso, mano? Caralho Que partida foi essa, velho? Meu amigo GG Deixa eu ver o que aconteceu com o outro Jake, mano Spenilão em Pei Eu saí porque ele já morria Eu saí pra ver se ele achava hatch alguma coisa Porque ele já ia morrer no gancho, tá ligado? Caralho Essa foi boa, véi GG Era o chinelão Ele assiste a live, eu achei GG, mano Caralho WP, WP Você tá doido Muito legal jogar contra Demogorgon, mano É muito legal It's been a while since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm feeling that I'm lost